Agora você tá. Agora eu tô. Roberto Henrique, aqui no Palácio das Artes. Cadê? Diga. Peraí. Então, eu vou no congresso, porque vai ser um grande momento. E eu não quero estar fora desse grande momento, que vai ser de encontro da rede toda. Eu estive no congresso do ano passado, já tinha muita gente, já foi um encontro muito significativo pra gente. Esse ano eu não tenho dúvida que vai ser a amostra do tanto que a gente conseguiu se articular pra fora da rede. E se consolidar dentro. Eu tô muito interessada no debate da Unicult. No encontro nacional da Unicult. É uma frente que cada dia me chama mais atenção e eu quero me interar mais dos diálogos. Muito sobre o diálogo também da liberdade sexual. Do debate de gênero também, que eu curto muito. E... Me aliando mais ao grupo forte das femininas aí. Então eu não perco esse congresso por nada. E... De chiquitito eu não esperava sentado...